Boa noite, boa noite para os nossos telespectadores aqui da RTV Sul Notícias. Nós teremos uma quarta-feira, chegaremos ao meio da semana com aberturas de sol acontecendo, pessoal. Tem uma certa variação de nuvens no decorrer do dia, alguns pontos um pouco mais de nebulosidade, outros um pouco menos. Quer ver? Dá até para dividir um pouco. Quem está de Criciúma para a altura da Grande Florianópolis, mais nuvens. Quem está de Criciúma em direção à divisa com o Rio Grande do Sul, um pouquinho mais de aberturas de sol. Tem essa divisória, mas de uma maneira geral tem aberturas de sol para todo mundo. Tem temperaturas ao longo da tarde dessa quarta-feira, passa um pouquinho da casa dos 20 graus, também não é muita coisa. Bom, no decorrer da segunda parte da semana, pessoal, a gente tem uma quinta e uma sexta com nebulosidade que predomina em alguns momentos, principalmente na quinta-feira, e intercala com aberturas de sol em outros. Vamos assim, de uma maneira geral, aqui no sul do estado. Temperaturas de novo, passando um pouquinho da casa dos 20 graus no período da tarde, noites e manhãs um pouco frias. E a tendência, já vou te adiantar aqui, é que a semana termine com um tempo mais seco. Muito provavelmente até tem mais presença do sol na sexta-feira, apesar de em alguns momentos as nuvens aparecerem. A temperatura fica uns 22, 23 graus à tarde, porque as noites e as manhãs consideram sempre um pouco frias. Nada demais, mas um pouco frias. Um abraço para todos vocês, uma boa noite e até amanhã.